E aí Cleber, é nós que heróis, é nós que heróis, e aí Du, já tô pronto já ensalado, já mesmo, aí galera, bora menininho, bora menininho, aí galera, passamos aqui na casa do Cleber, vamos pegar uma trainha com ele aqui, o homem tá preparado, hein, tá preparadíssima, mas não vai, tá preparado, mas não vai, comprou carretinha nova pra levar tudo, comprou cacho, aí, e eu vou pegar uma dessa aqui pra mim, pra fazer o teste, ô saladinha, velho, fala, ó, 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 e é burro ainda, colocou o contrário ainda aí, ó, tô falando, falar a verdade, pra dizer pra vocês, hein, olha aí galera, vamos colocar a linha na carretilha, equipamento do Cleber aí, ó, o homem é preparado demais da conta, ô Du, e essa carretilha aí, Du, vai pegar alguma coisa pra ela ou não? Se pegar, eu não sei, mas aqui eu vou tentar vender ela, eu vou, depois da pescaria? É, então tá, olha aí galera, já vamos anunciar ela aqui, ó, olha aí, ó, qual que é, ó, é uma Tainacon, nem existe aqui ainda, 800? Não, né? Não, feito sobre encomenda, é mesmo? É, aí, tá vendo? Vai, vamos colocar a linha nela, salada, se você não pegar um peixe, salada. Ah, eu não vou pra pegar peixe, eu vou só pra zoar os caras. Ah, você tem que buscar peixe pra pagar a minha cota, cara, é, pelo menos dois, três peixinhos de cada um, eu vou querer. Vou trazer dois vermelhinhos, sei lá. Não, então não, aí seja o dia, o cara vai matar atum lá de 100kg, vai me dar vermelho, vai? Vai trazer dois vermelhinhos, olho de cão, você. Vamos ver, menininho, como é que amarra isso aqui? Eu sempre amarro com nó cego mesmo, Eduardo. Eu tenho esse negócio, eu sou lá do sitião, lá do pescador de traída. Eu, na realidade, o pescador que eu sou, eu nem amarro, porque eu não preciso desse negócio de ficar amarrando nada. Viu? A quantidade de linha que chega ali, não chega nem no nó. É três metros, quatro metros, tá bom já, né, Eduardo? Doce maria. Bom, vamos ver aí, galera. Como é que é que o Kleber faz o amarril aqui no carretel aqui? Uma. Pera aí, volta então. Uma, duas, aham. Três. Certo. Passa por dentro. Certo. E volta por dentro. Certo? Certo. E aí? A gente vai aqui no carretel. Enrosca ela aí nesse pininho? Isso. Pera aí, deixa eu mostrar esse pininho aqui então. Ali, galera, tá vendo? Ah! Olha que legal, cara. Aí é só puxar aqui, ela dá um tipo aquele nó de caminhoneira. Aqui já não solta mais. Já era? Volta um pouquinho pra ver, galera, como é que ficou. Tá vendo aí, pessoal? Ideia do meu amigo Kleber. Ó, que topzera. Vamos rolar agora. Olha aí o equipamento. Agora vai apertar aqui a frição. E pra enrolar certinho aqui, desse lado aqui, ó. Aí eu achei que vai. O Kleber já vai dar uma pescada, vai matar a saudade. Vai vendo, ó. Até o Eduardo vai querer enrolar um pouquinho também depois, né, Edu? Com certeza. Apesar que não dá nem tempo, ela vai fazer assim. Já era. Ó. Aí, ó. Tá marcando a metragem? Não. Ela só vai marcar depois parametrizar. Aí, aí, luta, hein? Pó. O Eduardo ficou contente. Olha lá, Eduardo. Olha lá, Eduardo. Olha aí, Edu. Olha o tamanho de peixe. Aí, olha aí, Edu. Já tá brincando aqui, já, ó. Olha o Eduardo já pescando aí, ó. Olha aí o peixe, tá lá. Olha aí. Segura. Olha aí. Olha lá. Tá de brincadeira? Pronto. Olha aí, rapaz. Deixa eu ver como é que tá, Edu. Rapaz do céu. Acho que deu, hein. Deu não, Edu? Esquentou? Ixi, já foram uns 500 metros de linha ali. e aí, viu? Meus 500 metros? E aí, gente.